A PICADA DO EURO Episódio de hoje, A PICADA DO ESCORPIÃO Esse foi o sexto episódio na exibição original, mas ele foi planejado para ser o segundo. É possível anotar a ordem trocada quando Mary Jane é mencionada. Nesse episódio vemos que a abertura mudou, mostrando mais vilões e cenas de outros episódios da primeira temporada. O episódio começa com Peter tentando chamar Felicia para sair. Ela recusa, dizendo que já tem muita gente querendo namorar com ela. Mas diz que gosta de Peter por ser um bom professor particular. Possivelmente, os raios gama foram mencionados só para fazer uma pequena referência ao Hulk. Peter ainda faz uma zoeira, dizendo que a radiação está em seu sangue, fazendo referência à PICADA DA ARANHA RADIOATIVA que deu seus poderes. O sensor aranha é ativado por causa de um perseguidor. Aqui o sensor aranha pareceu mais simples, sem a imagem ao fundo. Peter vai atrás dele, deixando Felicia sozinha e irritada. Pois é, aranha, eu também estou sem dinheiro. Aqui já vemos a primeira reciclagem de cenas do episódio. Vão ser tantas que eu só vou destacar as mais interessantes. Então, acontece uma explosão no prédio. Outra pequena referência, agora ao Tocha Humana, aquele membro do Quarteto Fantástico. Nosso herói então vai atrás dos bandidos, que estão armados com um tipo de lança-mísseis. A arma tem esse design diferentão, provavelmente para passar pela censura. Para evitar problemas, os desenhos sempre tentam colocar armas exageradas e fantasiosas. Tem umas reciclagens de cena durante a luta, mas eu só fiquei pensando, onde esses mísseis estão indo parar? Depois de derrotar os bandidos, ele ainda pega a câmera que posicionou para tirar fotos. Infelizmente, ele perde de vista o perseguidor. No Clarim Diário, Rob e Jameson se perguntam como o Peter consegue tirar fotos tão boas. Aqui eles foram além, e fizeram a reciclagem de cenas do episódio anterior. O perseguidor da noite anterior aparece no Clarim. Acho engraçado que ele nem nota que o cara que ele estava perseguindo estava olhando para ele. O nome dele é revelado. Seu nome é McDonald's Gargan. Ele foi contratado por Jameson para seguir o Peter, e tentar encontrar o esconderijo do Homem-Aranha. Nos quadrinhos, ele é um investigador particular, mas o desenho parece retratá-lo como um perdedor qualquer, que faz as coisas por dinheiro. O Homem-Aranha, então, joga sua teia em Gargan e tenta despistar Jameson. Eu tenho um recado para o seu amigo Parker. Diga a ele que se o pegar me seguindo de novo, tirando suas pequenas fotos, eu vou fazer isso com ele, se estiver de bom humor. E quanto a você, seu maracujá de gaveta, larga do meu pé, ouviu? Maracujá de gaveta ficou bem legal. Em inglês, o Aranha chama ele de algo como cara de vassoura, provavelmente zoando o bigodinho de Jameson. A história de que o Spider não gostava de Peter acabou sendo pior. Jameson tem flashbacks de quando foi ameaçado, e teve sua esposa morta por uma pessoa mascarada. Ele, então, tem a ideia de transformar Gargan num ser superpoderoso que bateria de frente com o Aranha. Gargan aceita, já que queria se vingar do Spider e ser respeitado. Farley Stilwell é um biólogo que aparece pouco nos quadrinhos, sendo responsável somente por criar o escorpião. Engraçado que nos quadrinhos ele tem um bigode, mas no desenho ele tem uma barba sem o bigode. Esse é o traje de batalha. Lindo, não é? Devia ser. Eu paguei uma fortuna a você para criá-lo. Aqui no desenho falam que ele trabalha na Universidade de Empire State somente para ele ter acesso ao recombinador neogênico. E notamos que o recombinador não dá show de luzes como no primeiro episódio. Eu me sinto estranho. Calma, é a radiação. Radiação? Isso não é perigoso? Não para alguém com sua inteligência limitada. Engraçado que aqui falam a palavra radiação. Muitos dizem que a palavra havia sido censurada no desenho. Acho que deixaram essa passar, porque até Gargan, considerado meio burro no desenho, sabe que radiação é uma coisa perigosa. O recombinador neogênico está restructurando o DNA de Gargan para que combine com o código genético de um escorpião. Eu escolhi um escorpião. Porque é um predador natural da aranha. O experimento dá certo, e Jameson manda helicópteros à procura do aranha. Aqui é J3 Bravo. Estou vendo a aranha. Está indo em direção ao sul. J3 Bravo. Era melhor falar J3 mesmo, ao invés de misturar inglês com português. E pelo jeito, o piloto de helicóptero tem um irmão gêmeo, que se veste igual a ele. O sensor aranha dispara, e Spider é atacado pelo escorpião. Mais uma vez ele fala os Quatro Fantásticos. Será que vai ter referência ao grupo em todos os episódios? Escorpião mostra alguns de seus poderes. Além de vários atributos melhorados, ele tem um traje com uma cauda resistente ligado ao seu sistema nervoso. Assim, ele a controla livremente, como se fosse parte do corpo. No desenho, seu traje já tem a capacidade de soltar ácido, e tem um ferrão na ponta. Nos quadrinhos, isso acontece anos mais tarde, quando sua roupa é modificada por Justin Hammer, e depois pelo Tinkerer, conhecido no Brasil como Consertador. Aqui é uma das poucas vezes que mostra o escorpião grudado na parede. Ele realmente tem esse poder nos quadrinhos. De novo, mais uma reciclagem de cena, agora invertida. Essa cena também aparece em algumas aberturas do desenho. Caramba, nunca imaginaria ouvir transeunte em um desenho. A palavra é usada para se referir às pessoas que só estão de passagem ali embaixo. E temos os backgrounds 3D em destaque durante a luta. Eu fico pensando na física de como essa teia fechou assim, mas se eu for entrar nessa física da teia, só de pensar dele balançando na teia em locais que não tem prédios ou estruturas altas, a gente vai longe. Vai! Mata ele! É isso aí, garda! Não desista! Mate ele! Quem está nessa briga? Eu ou você? Jameson fala para matar ele em português. Em inglês, ele só fala para pegar o aranha. A censura americana não deixaria usar a palavra kill. Outro detalhe da cena é que o piloto e a cabine ficam sumindo durante o reflexo, enquanto Jameson fica normal. Achou que essas porcarias de teias iam me deter, não é? Esse pensamento me passou pela cabeça. E eu não posso deixar passar essa zoeira com Mortal Kombat. Get over here! O escorpião consegue derrotar o aranha ao derrubar uma caixa d'água em cima dele. Pela entonação da dublagem, fica parecendo que Gargan está falando com o Homem-Aranha, mas dá para notar que ele está falando com o Jameson, já que ele olha para o helicóptero enquanto fala. Aqui temos uma reciclagem espelhada do background 3D. Então, quando ia tirar a máscara do Homem-Aranha, o escorpião começa a se sentir mal. Ao olhar seu reflexo na água, ele nota seu rosto desverdeado e seus olhos amarelos. Ele então fica com raiva e ataca Jameson, que estava descendo para tirar pessoalmente a máscara do aranha. Nessa cena, o símbolo J3 no helicóptero aparece invertido. O Alimentador Principal ficou muito literal. Robbie quis falar da nova notícia na TV. Ele usa a palavra feed, com o mesmo sentido que vemos nas redes sociais. Jameson se arrepende e conta para Robbie seus motivos. A imagem do flashback não bate muito bem com a história. Ele fala que foi atacado de noite, mas parece que estava de dia. Ele também diz que estava acompanhando sua esposa, mas ele não aparece na cena. É possível que fosse a visão dele, assim não tinha como ele aparecer. Outro detalhe é que, logo depois da curva, notamos que o motorista não tem nenhuma das mãos no volante. Parece que ele deu o tiro com as duas mãos na arma enquanto dirigia. Essa história é praticamente a mesma nos quadrinhos. A única diferença é o nome da mulher de Jameson, que nos quadrinhos é Joan, e no desenho mudaram para Júlia. Agora só quero manter a cidade a salvo de pessoas que se escondem atrás de máscaras e se acham acima da lei. É exatamente o que a sua criatura está fazendo. Eu acho engraçado que para mostrar algo complexo como uma mutação genética, mostram uma fórmula química até simples. Seria melhor colocar a imagem de um DNA ali. O professor Connors tinha razão. A neogênica é muito experimental, muito perigosa para ser usada no ser humano. Tinha que ter a citação obrigatória do Dr. Connors, que apareceu no episódio anterior se transformando em lagarto. Estão na mesma universidade, usando o mesmo aparelho. Engraçado que ele não pensou nos problemas quando Jameson ofereceu dinheiro, né? Gargan vai ao laboratório para que o professor reverta a transformação, mas ele diz que não consegue. Então, Steelwell é atacado, mas como seu nome mesmo diz, ele ainda está bem. Gargan planeja se vingar de Jameson, enquanto busca uma forma de voltar ao normal. Enquanto a polícia persegue o escorpião, Peter fala com a tia May no telefone público. Eu não vou para casa almoçar. Mas Peter, eu convidei a sobrinha da Anna Watson, a Mary Jane. Ah, certo, eu esqueci. Desculpe, eu não posso chegar agora, tia May. O trânsito está péssimo. Na verdade, está quase parado. Em inglês, ele fala que o trânsito está rastejando. Ele usa a palavra para fazer a referência a insetos. Como eu comentei antes, essa conversa pode dar a entender que ele ainda não conhece Mary Jane. É claro que de qualquer jeito, a prioridade dele seria pegar o escorpião. Mas o fato da tia May tentar arranjar para os dois se verem, faz parecer que não se conhecem ainda. Mas eles se encontram antes do sexto episódio. Mas não fique fora até tarde, hein? Você está com alergia de insetos. Espero que sim. O quê? Nada, tia May. Eu tomarei cuidado. No original, May fala a expressão Catch a Bug, que seria uma forma de dizer que ele pode contrair um vírus ou ficar doente por ficar na rua até tarde. Tentaram de alguma forma manter o trocadilho em português, mas ficou meio estranho. Será que eu fiz isso com o escorpião? Acho que vou ter que usar óculos. Uma pequena diferença em relação à dublagem original acaba deixando uma referência de lado. Em inglês, ele fala de voltar a usar óculos. Nos quadrinhos, Peter usou óculos por um tempo, mesmo depois de se tornar Homem-Aranha. O escorpião tem a brilhante ideia, só que não, de entrar num reator nuclear da Oscorp para transformá-lo de volta, sem se preocupar com a radiação que liberaria na cidade. Aqui também aparece a Oscorp, mas nada sobre Norman ou Harry é falado, sendo que eles também já aparecem antes do sexto episódio. Em inglês, o aranha faz uma referência à sinuca, dizendo jogar a bola verde na caçapa do meio. Mas eu gostei do verdinho levar uma no meio da coluna. Eu perguntaria o que está fazendo aqui, Jameson, mas algo me diz que não quero saber. Um reator nuclear? Por que os vilões nunca invadem padarias? O escorpião acaba ativando um processo de reação nuclear. Para tentar salvar a cidade de uma catástrofe, Jameson e o aranha planejam o que fazer. Vamos virar luzes noturnas. Como podemos fazer parar? O console. O botão vermelho. Aposto meu atirador de tens, que é o fecho de emergência. Confia em mim, é sempre o botão vermelho. Achei estranho o Spider falar consolo. Acho que vacilaram na tradução de console. Seria melhor falar painel de controle nesse caso. Como é que você sabe que é uma coisa dessas? Com quem eu pareço? Com um ignorante? No original, Spider pergunta ironicamente se parece com o Tic. Essa deve ser uma referência ao personagem, que apesar de não ser da Marvel, também é um herói inseto, e tinha um desenho que passava na Fox Kids. Jameson tenta apertar o botão, mas é impedido pelo escorpião. Get over here! As línguas vão começar a falar é bem estranho. Eles tentaram de alguma forma adaptar a expressão Tongue Wagon, que seria algo como boatos ou fofocas. Aqui a dublagem acabou tirando uma referência. O Homem-Aranha pergunta se a cauda do escorpião é feita de adamantium. E respondendo a pergunta irônica dele... Mais uma diferença. Spider fala que gosta de começar o dia com um abraço caloroso. Faz mais sentido na cena do que um coração quente. Jameson ataca Gargan, que solta o aranha. Só achei meio exagerado que a ombrada de uma pessoa normal desse tanto impacto no escorpião. Ei, eu ouvi direito? Jota Jonas Jameson está do meu lado? Jameson acaba insultando Gargan, que se irrita e ataca sem pensar. Isso acaba dando uma ideia para o Homem-Aranha. Ele aproveita os fios elétricos expostos e xinga o escorpião, conseguindo assim uma chance para eletrocutá-lo. Mas eu fico pensando... Será que um choque desses não daria curto-circuito nas máquinas do local? No final, Jameson aproveita esse tempo para apertar o botão e cancelar a reação nuclear. Eu não consegui entender essa desintegração dupla. No original, Spider parece fazer um trocadilho com as palavras visão e fissão. Double Vision pode ser entendido como visão dupla ou confusão. Enquanto Fission seria relacionada à fissão nuclear que ocorreria no local. Eu também não vi nenhum motivo específico para o escorpião falar do Brooklyn. Nos quadrinhos, é revelado que ele é de Yonkers, uma outra cidade do estado de Nova York. Spider então oferece uma trégua a Jameson, mas ele recusa. E eu não vou descansar até que você seja desmascarado e eliminado. Muito justo. E eu não vou descansar até que você barbeie esse bigode ridículo. O Jameson me salvando é realmente difícil de acreditar. A vida é cheia de surpresas. No original, o Aranha faz uma referência bem culta. Ele compara Jameson a James Moriarty, o maior inimigo de Sherrod Holmes. Por algum motivo, deixaram a referência de lado em português. No fim, Felicia aparece num carrão para conversar com Peter. Nessa cena, os olhos dele ficarão estranhos. Quase não tem diferença de cor entre seus olhos e a pele. Felicia comenta que ficou muito irritada com Peter na noite anterior, mas que vai perdoá-lo. Nessa cena, a gola da roupa de Peter fica trocando de cor enquanto ele fala. O episódio é baseado no quadrinho de Amazing Spider-Man edição 20. A adaptação é muito boa, com poucas diferenças. A transformação dele não ocorre por causa do recombinador neogênico, já que o aparelho só existe no desenho. E como eu já havia falado, a roupa do escorpião era bem mais simples nessa primeira aparição. Seu traje acaba tendo uma versão melhorada na edição 318 e modificada novamente na edição 370. A maior mudança é a morte de Stilwell nos quadrinhos. Ele tenta usar um antídoto no escorpião para destransformá-lo, mas acaba caindo de um prédio e morrendo. No desenho, ele só se machuca e vai para o hospital, reaparecendo daqui a alguns episódios. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado aos doadores do mês de novembro. Queremos mais alguns vídeos antes do Natal, então fiquem de olho. Até a próxima! Tchau!